Era uma velha, sua criança desprezada, não tem nem onde morar Vive aí pelas safadas, ela vive por aí Não tem nem o que comer, sem vontade de sorrir Sem ter forças pra viver Como vive essa criança, sem tem nem onde morar Suas amigas são asas, pela sua luz é a lua Quando ela está com fome, corre pra lata de lixo Vê se tem alguma coisa, nem que seja muito feliz Como ela vai viver, sem amigos pra brincar Nunca põe ela numa escola, não sabe nem onde morar Como ela vai viver, sem vontade de sorrir Quando as pessoas passam por ela, sempre deixe o escala Ela vive por aí, não tem nem o que comer Sem vontade de sorrir, sem ter forças pra viver Como vive essa criança, sem tem nem onde morar Seus amigas são asas, pela sua luz é a lua Quando ela está com fome, corre pra lata de lixo Vê se tem alguma coisa, nem que seja muito feliz Como ela vai viver, sem amigos pra brincar Nunca põe ela numa escola, não sabe quem é estudar Como ela vai viver, sem vontade de sorrir Quando as pessoas passam por ela, sempre triste sale Era uma vez uma criança desprezada, não tem nem onde morar Na filha e pelas canções, ela vive por aí Não tem nem o que comer, sem vontade de sorrir Sem ter forças pra viver Como vive essa criança, sem tem nem onde morar Seus amigas são as estrelas, sua luz é a lua Quando ela está com fome, corre pra lata de lixo Vê se tem alguma coisa, nem que seja muito feliz Como ela vai viver, sem amigos pra brincar Nunca põe ela numa escola, não sabe quem é estudar Como ela vai viver, sem vontade de sorrir Quando ela vai viver, sem vontade de sorrir Quando as pessoas passam por ela, sempre triste sale Como ela vai viver, sem amigos pra brincar Nunca põe ela numa escola, não sabe quem é estudar Como ela vai viver, sem vontade de sorrir Quando as pessoas passam por ela, sempre triste sale Como ela vai viver, sem amigos pra brincar Fui campanha numa escola, não sabe o que é estudar Como foi ela vai viver, sem vontade de subir Quando as pessoas passaram por ela, sempre deixe estar